Também vivemos nos nossos sonhos, não vivemos só de dia. Às vezes realizamos nossos maiores feitos em sonhos. Carl Jung O livro Vermelho os sonhos são produto de atividade cerebral aleatória ou um efeito colateral da mente consolidando suas memórias? Serão eles, como sugeriu Sigmund Freud, a expressão de vontades e desejos reprimidos? Ou existe algo mais rico e significativo nos sonhos que escapa a atenção de muitos nos dias modernos? Carl Jung acreditava que sim, e neste vídeo vamos explorar por que os sonhos são de vital importância para nossa saúde física e mental e como a arte da interpretação dos sonhos pode revitalizar a nossa vida. É apenas nos tempos modernos que o sonho, este produto da psique de aparência fugaz e insignificante, encontrou um desprezo tão profundo. Antigamente era considerado um arauto do destino, um presságio e consolador, um mensageiro dos deuses. Agora o vemos como o emissário do inconsciente, cuja tarefa é revelar os segredos que estão ocultos da mente consciente, e isso ele faz com uma perfeição surpreendente. Carl Jung, dois ensaios sobre psicologia analítica e interpretação dos sonhos era parte integrante da abordagem terapêutica de Jung. Segundo sua própria estimativa, ele analisou nada menos que 80 mil sonhos. Em seu seminário sobre trans, Jung afirmou que os sonhos são mensagens enviadas do inconsciente. E assim, para compreender o significado dos sonhos, devemos compreender como Jung concebeu a psique inconsciente. Numa palestra proferida em 1934, Jung escreveu que o é como se a nossa consciência existisse. Um navio no grande mar do inconsciente. Carl Jung, ETH Zurique, o destino de um navio é parcialmente determinado pela atividade do mar e da mesma forma a direção de nossa vida é altamente influenciada pelo inconsciente. Além disso, tal como o mar contém recursos, tesouros e perigos que não são facilmente vistos da superfície, também os potenciais para o bem e o mal estão escondidos nas nossas profundezas inconscientes. O desenvolvimento psicológico, segundo Jung, é facilitado pela introdução de conteúdos inconscientes na luz da consciência, pois isso enriquece nossa personalidade consciente, aumenta nosso conhecimento e promove a totalidade psicológica. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Carl Jung, estudos alquímicos ou mais do que qualquer outro fenômeno, os sonhos podem facilitar esse processo, pois atuam como uma janela para a mente inconsciente, ou como Jung explica. O sonho é uma autoimagem espontânea, em forma simbólica, da situação real no inconsciente. O sonho é especificamente a expressão do inconsciente. Carl Jung, estrutura e dinâmica da psique prestar atenção aos nossos sonhos, e com isso, tornar mais consciente o inconsciente, traz muitos benefícios. Uma delas é que os sonhos contêm insights que, na vida desperta, não podemos ou não queremos ver. Quando dormimos a alma é completamente iluminada por muitos olhos, com eles podemos ver tudo o que não podíamos ver durante o dia. Intuições de esquilo ou sentimentos viscerais que não são conscientemente processados, palpites sutis sobre o verdadeiro caráter de outras pessoas, bem como pontos cegos e autoenganos que inibem nosso desenvolvimento. Todos são exemplos de insights que nosso inconsciente pode revelar nos sonhos. Esta capacidade de um sonho revelar conhecimento que de outra forma não estaria disponível para a consciência desperta é a razão pela qual ao longo da história, nas palavras de Jung, o sonho tem sido considerado um oráculo que diz a verdade. Ou como Jung explica com mais detalhes, o inconsciente é o ser escuro interior que ouve o que nossos ouvidos conscientes não ouvem e vê o que nossos olhos conscientes não percebem. Só tomamos consciência dessa audição não ouvida, dessa visão invisível, quando o inconsciente nos envia essas imagens esquecidas em sonhos. Cao Jung, ETH Zurich 1933-41 Como janelas para o inconsciente, os sonhos também nos fornecem informações sobre a saúde ou doença do nosso corpo, pois o inconsciente está intimamente ligado à biologia do corpo e envolvido na regulação do funcionamento dos órgãos. É, portanto, capaz de detectar anormalidades sutis no corpo. E não é incomum que o inconsciente revele essas anormalidades em sonhos, muito antes de aparecerem quaisquer sintomas evidentes. Ou, como explica o psicanalista Jungiano James Hall, não é de forma alguma uma tarefa fácil fazer diagnósticos orgânicos a partir de material onírico, embora haja muitos exemplos notáveis de tais previsões do sonho de uma explosão interna precedendo o vazamento de uma horta-neurisma, o aparecimento de figuras oníricas com doença da vesícula biliar antes de a doença ser suspeitada no sonhador, etc. James Hall, Jungian Drão Interpretatio Os drãs também podem nos alertar sobre o tipo de futuro que pode se manifestar se continuarmos em nossos caminhos errantes. Os drãs preparam, anunciam ou alertam sobre certas situações, muitas vezes muito antes de elas realmente acontecerem, escreveu Jung, e isso não é necessariamente um milagre ou uma precognição. A maioria das crises ou situações perigosas tem uma longa incubação, apenas a mente consciente não tem consciência disso. Drãs podem trair o segredo. Cal Jung, a vida simbólica Jung fornece um exemplo de sonho desse tipo. O colega de Jung, um montanista amador, contou a Jung o seguinte sonho, viu ele estava escalando uma montanha e, quanto mais alto subia, melhor se sentia. Quando chegou ao cume da montanha, ele quis continuar a escalar e então saiu do cume para o ar e de repente acordou. Jung sentiu intuitivamente que esse sonho era um aviso do inconsciente. Ele implorou ao seu colega que tomasse precauções extras em quaisquer escaladas futuras ou as evitasse completamente. Mas o homem não deu ouvidos ao conselho. Três meses depois, o homem começou a escalar e, nas palavras de Jung, Vungia que estava abaixo viu literalmente dar um passo no ar enquanto descia uma rocha. Ele caiu sobre a cabeça de seu amigo, que estava esperando mais abaixo, e ambos foram despedaçados lá embaixo. Cal Jung, prática de psicoterapia e os dramas também desempenham um papel importante no processo criativo. Sabemos pela história da filosofia, da ciência, da arte e da literatura que muitas grandes criações e descobertas foram inspiradas em sonhos. Um sonho informou ao químico russo Dmitry Mendeleil sobre a ordem correta dos elementos com base no peso atômico. Auguste Kekuli viu a estrutura do anel de benzeno em um sonho. O tema básico do romance Dr. Jack e Mr. Height, de Robert Louis Stevenson, veio a ele em um sonho. Enquanto Cal Jung afirmou que todas as suas maiores ideias foram concebidas em sonhos, no final, os únicos acontecimentos da minha vida que vale a pena contar são experiências interiores, entre as quais incluo os meus sonhos e visões. Estas constituem a prima matéria do meu trabalho científico. Eles eram o magma ígneo com o qual se cristalizou a pedra que precisava ser trabalhada. Cal Jung, memórias, drãs, reflexões drãs também têm a capacidade de nos libertar de uma visão de mundo que é muito restritiva e de uma existência cotidiana que é muito mundana. Os sonhos que fazem isso às vezes são chamados de ou grandes sonhos. Grandes sonhos são sonhos altamente significativos que muitas vezes são lembrados por toda a vida, e alguns até provam estar entre as experiências mais valiosas da vida. São os sonhos que possuem um significado religioso ou espiritual, fornecem insights sobre as questões eternas da vida e até transformam a forma como vemos a nós mesmos e ao mundo. A respeito da natureza dos grandes sonhos, a psicóloga suíça Marie-Louise von Franz escreve, ocasionalmente, temos um sonho que é tão distante da nossa vida, tão luminoso, se a palavra favorita de Jung para uma experiência intensamente comovente, e tão estranho e misterioso que não parece pertencer ao sonhador. É como uma visitação de outro mundo, o que na verdade é, sendo outro mundo o subterrâneo do inconsciente. Nos tempos antigos, e ainda hoje entre algumas pessoas, esses sonhos são considerados mensagens dos deuses ou figuras ancestrais. Esses sonhos são chamados de sonhos ou grandes ou por Jung. Marie-Louise von Franz, trans Jung, contou um grande sonho particularmente impressionante que teve em 1944, logo após sofrer um ataque cardíaco que quase o matou. Jung sonhou que estava caminhando pelo deserto e tropeçou em uma antiga capela. Ao entrar na capela, viu um yogi sentado em posição de lótus, em profunda meditação. Jung continua, e quando olhei para ele mais de perto, percebi que ele tinha o meu rosto. Olhei profundamente assustado e acordei com o pensamento, vá, então é ele quem está me meditando. Ele tem um sonho e eu sou ele. Eu sabia que quando ele acordasse, eu não estaria mais. Carl Jung, memórias, drãs, reflexões grandes e sonhos são raros. A maioria das pessoas não experimenta mais do que um punhado deles. Os sonhos que mais frequentemente povoam nossas horas de sono são o que Jung chamou de sonhos compensatórios. A função de tais sonhos é compensar ou corrigir a unilateralidade, os erros, os desvios ou outras deficiências de nossa atitude consciente. Quanto mais nossa mente consciente estiver mal adaptada à realidade e quanto mais nos esquivarmos das tarefas da vida, mais seremos visitados por sonhos de natureza compensatória. Quando prestamos atenção aos nossos sonhos, entra em ação uma tendência de autorregulação na alma que contrabalança a unilateralidade da consciência ou a completa, de modo que uma espécie de totalidade e o ideal de vida são alcançados. Marie-Louise Von Franz, drãs alguns exemplos ajudarão a esclarecer a natureza dos sonhos compensatórios. Um homem que não cumpre os seus deveres de pai sonhará que os seus filhos o odeiam para o trazer a consciência de que está a evitar uma das tarefas mais importantes da vida. Uma mulher que está demasiado identificada com a sua persona, ou personalidade social, terá sonhos de cometer crimes ou de se envolver em comportamento imoral, de modo que ela vê a sombra, ou o lado obscuro inconsciente da sua personalidade, que ela precisa integrar para desenvolver uma visão mais completa. Personagem ou um homem que se aproxima da meia-idade, mas que continua dependente dos pais, terá sonhos que o retratam como uma criança indefesa, ou como sendo sufocado até a morte, de modo que se tornará consciente da situação perigosa que a sua falta de independência está a criar. A função compensatória dos sonhos oferece uma assistência bem-vinda. Sonhos compensatórios iluminam a situação do paciente de uma forma que pode ser extremamente benéfica para a saúde. Trazem-lhe memórias, insights, experiências, despertam qualidades adormecidas na personalidade e revelam o elemento inconsciente em seus relacionamentos. Portanto, raramente acontece que alguém que se deu ao trabalho de trabalhar nos seus sonhos fique sem enriquecimento e sem alargamento do seu horizonte mental. Carl Jung, desenvolvimento da personalidade Mas se os sonhos são mensagens significativas enviadas do inconsciente, por que são tão difíceis de decifrar? Por que o inconsciente não nos apresenta essas mensagens de uma forma que seja mais fácil de ser compreendida pela nossa mente consciente? Embora a mente consciente seja capaz de racionalidade e lógica, o inconsciente é por natureza irracional e não funciona de acordo com as leis da lógica e comunica principalmente através de símbolos e não de palavras. Assim como uma planta produz sua flor, a psique cria seus símbolos. Cada sonho é uma evidência desse processo. Carl Jung, a vida simbólica e o fato de a mente consciente e inconsciente se comunicarem em línguas diferentes explica por que os sonhos são enigmáticos. No entanto, só porque não compreendemos completamente o significado dos símbolos que nos são apresentados nos sonhos, não significa que eles não nos influenciem, pois assim como os contos de fadas, os mitos, os ensinamentos religiosos e os rituais transcendem a compreensão racional, mas influenciam os seres humanos há milhares de anos, os sonhos podem influenciar o curso da nossa vida, mesmo que não os compreendamos completamente. Os dramas abrem o caminho para a vida e determinam você sem que você entenda a linguagem deles. Carl Jung, o livro vermelho ou como Jung explicou em outro lugar, muitas vezes objeta-se que o sonho deve ser ineficaz a menos que o sonho seja compreendido. Isto não é tão certo, porém, pois muitas coisas podem ser eficazes sem serem compreendidas. Mas não há dúvida de que podemos aumentar consideravelmente o seu efeito através da compreensão do sonho, e isto é muitas vezes necessário porque a voz do inconsciente passa facilmente despercebida. Carl Jung, estrutura e dinâmica da psique para compreender os sonhos, e assim, aumentar seus efeitos, deveríamos criar o hábito de registrar nossos drãs logo pela manhã, pois as memórias dos sonhos desaparecem rapidamente à medida que avançamos no dia. Quando nos deparamos com um sonho que consideramos particularmente significativo, podemos praticar o que Jung chamou de amplificação do sonho. Amplificar um sonho envolve refletir sobre ele e tecer ideias, conceitos e associações em torno dele. Isto pode incluir recordar memórias que pensamos estarem relacionadas com o sonho, permitir que a nossa intuição especule livremente sobre o seu significado, ou pensar se o sonho está relacionado com uma tarefa que não estamos a cumprir ou se está a compensar uma atitude consciente que é mal adaptado às exigências da vida. Na interpretação de um grande sonho, a amplificação é auxiliada pelo conhecimento da mitologia e da religião, pois os grandes sonhos são frequentemente compostos de símbolos e motivos recorrentes que são encontrados interculturalmente nas religiões e nos mitos. Saberemos que tropeçamos em uma interpretação correta dos sonhos quando, nas palavras de Jung, e a interpretação o clica, ou quando há a sensação de que acertou em cheio, sabe-se que está no caminho certo. Cal Jung, seminário sobre Drans ou como Von Franz elabora sobre o método de Jung de amplificação de sonhos. Jung não interpretava seus sonhos formando imediatamente uma ideia clara do que eles significavam, e em vez disso, ele os carregava dentro de si, vivia com eles interiormente. Por assim dizer, e fazia perguntas a eles. Se ele encontrasse algo em um livro ou em uma experiência externa que lhe lembrasse uma imagem onírica, ele acrescentaria essa imagem, por assim dizer, de modo que um tecido de ideias se desenvolvesse, com uma riqueza cada vez maior. Marie-Louise Von Franz, Drans e prestarmos mais atenção aos nossos sonhos e dedicarmos mais tempo para compreendê-los, possuíremos um antídoto eficaz contra muitas das doenças coletivas da nossa época. Pois, na análise de Jung, muito do que assola a sociedade moderna, sejam níveis endêmicos de doenças neuróticas, delírios em massa, um nível generalizado de covardia entre a população em geral, uma extrema suscetibilidade à propaganda ou uma obediência semelhante a uma ovelha a figuras de autoridade corruptas. É o resultado de uma desconexão perigosa entre a mente consciente e o inconsciente. O homem moderno perdeu contato com os seus instintos, com os factos básicos da natureza humana e com a sabedoria do senso comum que tem milhões de anos. Como são os sonhos que ajudam a estabelecer uma ligação com esta antiga base do nosso ser? Quanto mais prestarmos atenção aos nossos sonhos, mais encontraremos a força interior e a sabedoria intuitiva necessárias para prosperar numa sociedade doente. Ou, como explica Jung, os dramas são produtos imparciais e espontâneos da psique inconsciente, fora do controle da vontade, explica Jung. Eles são pura natureza, eles nos mostram a verdade natural e nu e cru e, portanto, são adequados, como nada mais, para nos devolver uma atitude que esteja de acordo com nossa natureza humana básica quando nossa consciência se afastou demais de seus fundamentos e caiu em um impasse. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL